Fala aí Pratinovski, cê tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Projeto Evo. Tamo aqui, galera, ó, com 10, 16, 9 e, ah, não sei mais também, já perdi as contas, não quer saber e tem raiva de quem sabe. Se quiser saber, faça as contas você, Pratinovski! Vamos pro Raid, bem! Alguém tem que acordar na praia hoje, Pratinovski, meu vizinho, tropa, é isso mesmo, meus vizinhos aqui, ó, os gringos, né, não vou falar gringos safários porque os caras são gente boa, tropa. Depois eu fiz amizade com eles aqui, né, galera, mas eu vou mostrar pra vocês agora como que é o Raid aqui, galera, no Projetivo. Lembrando, tropa, hoje nós vamos ter uma live aqui no canal principal, tá, galera, nesse canal aqui que você tá assistindo esse vídeo, tá bom? A live vai começar exatamente 8 horas da noite, tá, galera, vai dar as 8 horas até onde o Alfa aguentar, bem, a paciência, né, bem, que tá com uns bugzinhos nesse jogo aqui, meu, tropa. Ah, bamba! Cuidado aqui, explode, bem! 2 segundos, vai explodir, ah, bamba! Boa! Vamos ver quantas bombas vai, galera, vou jogar uma por uma, que eu quero saber as contas de quantas bombas que vai, né. Uma já foi, vamos jogar mais uma. Duas. Jogar logo mais uma, que de uma deu quase dano. Ah, bamba! Beleza, vamos ver quantas dano que deu. Tá, galera, eu acho que vai umas 4 bombas aqui, viu? Ah, 3. 4. 5, vou jogar 5. Explodiu, beleza. É, 4, galera, ó, a quinta explodiu no meio do nada. É igual no outro jogo aí, tropa, no leste. Tá, aqui tem senha. Tem sempre que ficar cuidando, galera, não é que for raidar, porque algumas bases, é, tem algumas portas que não tem senha. Ah, bamba! Ah, bamba! Cuidado aqui, explode, bem! Ó, faltou uma só, galera. 4 bombas mesmo, tá? Pra quem não sabe, é 4 dinamistas numa porta de ferro, tá, tropa? Lembrando que aqui é porta de ferro, tá? Não é de metal de alta. Ah, bamba! Já foi pro beleléu também. É a primeira base, né, galera, que eu tô raidando, primeira vez que eu tô raidando aqui no projectivo. Não tinha raidado ainda. É, eu não achei a C4 ainda, galera. A bazuca, eu já vou prender ela na bancada, então eu não vou precisar achar a bazuca. Ah, bamba! Ah, bamba! Cuidado que explode, bem! Bom, então, galera, a bazuca e a rox de alta, eu vou prender ela na bancada, tá, galera? Lembrando, tropa, hoje aqui no canal principal, a gente vai fazer live de Project Evo, tá, tropa? Aí, pelos votos, né, tropa? O Project Evo e o Rush, né, foram os mais votados, foram os mais pedidos aí, né, tropa? E só que o Project Evo ainda acabou ganhando, né, galera? Pô, é um jogo que tá em alta, né, galera, acabou de ser lançado agora, tá em teste ainda, na verdade, né, tropa? Não é meio um, não é um lançamento de um jogo, né, é um lançamento de uma, de uma alfa aí pra teste, né, tropa? Olha o tanto de cama que os caras têm aqui, galera, meu Deus do céu! Repartimento só pra cama, eu quero saber do loot, não quero saber de cama, não! Pratinho! Cuidado com o Hyper, não vai acordar... Nossa, tanto de comida! Pratinho, se esse Pratinho desse é meio gordinho, viu? Olha o tanto de comida! Meu Deus, apesar que nesse jogo aqui, galera, você tem que ter muito... Olha o cara tava com o Ember aqui na mochila, tropa! Ah, meu amigo, Pratinho, cadê o luxo dele? Como é que eu faço pra pegar? Ah, ele tá do lado de cada porta, ó! Ó, galera, tá vendo que aqui não tem porta, ó! Quer dizer, não tem porta, tem porta, mas não tem cadeado, né? Bom, galera, aproveitando também e dar as boas-vindas pro nosso novo membro do canal, né? Um salve, então, aí, para o Clareston, um salve para o Vitor e um salve também para o Arilson Alves, os três novos membros do canal, galera, sejam todos bem-vindos, bem! Para você que ainda não se tornou membro do canal e tá pensando em se tornar membro, a partir da hora que você clica aí no nomezinho, é, Seja Membro, você vai ver os benefícios que você vai ter, tá bom? E para quem já é membro do canal aí, galera, a partir dessa semana agora já começam aí as postagens, né, tropa? Dos vídeos exclusivos pra vocês, tá? Vídeo, foto, essas coisas, né, galera? Do meu dia-a-dia aí, é, do lazer também, no trabalho, do lazer, é fora do jogo também, né, galera? Ó, aqui é a área de PVP, tropa, uma basinha bem legal, ó, e tudo isso tem cadeado, tropa, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, galera, sempre quando você for raidar, sempre olha na porta, antes de colocar a bomba, olha na porta a primeira vez que tem cadeado, porque a vez não tem. Porque aqui, ó, você pode ver que o cadeado aparece do ladinho ali, galera, é tipo o Rush isso daqui, ó. O cadeadinho aparece do lado, ó. Daí o cara, a vez, vê duas portas igual a esse daqui, tem duas portas, o cara pensa que já colocou o cadeado, e na verdade não colocou, né? E o bom daqui, tropa, você não precisa fabricar o cadeado não, bem, é só colocar o cadeado, é só colocar a senha, na verdade. Só que tem uns platininha aí que eu não sei, né? Eu não sei se é preguiça. Abaiano! Beleza, explodiu-se. Faltou duas ainda? Faltou uma, eu tô com medo de morrer aqui, galera, porque a bomba explodiu perto de mim. Não dá pra saber onde tá o loot. Pô, eu não sei na parede aqui, galera. Ó, abaiano! Meu Deus, sai, sai, sai! Vou bugar, meu Deus do céu! Vou bugar, vou morrer. Beleza, explodiu-se. Eu devia ter cuidado a parede aqui, tropa, de pedra, ó. Opa, chegamos no loot. Ó o Platinho dormindo, já libera dano, morreu com a bosta. Platinho, é esse peito, Alfa Ben? Platinho, vai acordar na praia. Eu quero saber do gabinete, cadê o gabinete? Não, isso aqui é armário. Bom, vamos pegar todas essas roupas. Nossa, galera, não vou precisar fabricar roupa mais. Meu Deus do céu, apesar que eu já aprendi só... Ih, já encheu a mochila, como assim? Ih, meu Deus, vou jogar um monte de coisa fora agora. Ó, parece que tem drop caindo no servidor. Ah, galera, uma dica pra vocês, tropa, nem vai atrás de drop, viu? Esse negócio de pegar drop aí, galera, até agora eu já peguei vários e várias centenas e milhares de drop, galera. E até agora não vem nada de bom. Vem algumas pecinhas, algumas coisas que você vai precisar também. Mas só que o que vem no drop, galera, é coisa que você acha ali naquela cidadezinha, tá, tropa? Nessas caixas, tá? Ah, galera, uma coisa que vocês devem ter percebido também, né? A caixa de arma e a caixa, o baú grande, né? É exatamente o mesmo baú lá do Legend, tropa. É o mesmo baú, né? Não tem a mesma skin, o mesmo jeito. Não, é a mesma caixa, literalmente, tropa. Eu acho que quando a pessoa vai criar um jogo, tem um banco de dados, né, galera? Onde você compra essas coisas pra você colocar dentro do jogo, né? Eu vi um dia de uma empresa... Tava pensando, né, galera, em entrar em parceria com a empresa de criar um jogo, uns tempos atrás aí. E aí eles estavam me explicando mais ou menos, tropa. Tem um site que você entra onde você compra essas coisas do jogo. Por isso que às vezes você entra num jogo, entra em outro, tem as skins que é igual, né? As skins não, né? Às vezes o bonequinho é igual ao outro do outro jogo. Às vezes uma forja é igual ao do outro jogo. Esse tipo de coisa, né? Igual lá do Oxidum Survival, por exemplo. Você vai ver a forja do Oxidum Survival. E a forja lá do Rush é praticamente a mesma, né? Ixi! Ah, não, tropa. Tomei o desconect. Aí, galera, tomei o desconect do servidor. Demorou uns 30 minutos pra conseguir entrar. E adivinha? Os caras já fechou a base. Já pegou o luxo que tava aqui fora. Vou fazer um bastãozinho aqui rapidinho. Pode ser que eu consiga matar o cara ainda. O problema é que meu luxo já era, né, tropa? Poxa, meu luxo não. O luxo deles, né? Ai, caramba. Ah, não, tropa. Hoje ficou o dia inteiro acontecendo esse bug aí, tropa. Lembra, galera, que esse vídeo foi gravado pra você na parte da manhã, tá, galera? Antes da atualização, tá? Esse bug já foi atualizado, já foi arrumado, tá? Na verdade, foi arrumado mais ou menos, né, galera? Que aconteceu de novo, né? Aconteceu mais uma vez, só que depois parou de acontecer. Não aconteceu mais, né? Eu falei com ele, galera, esse daí é negócio de servidor lotado, tá, tropa? É muita gente no servidor. Ó, bugou de novo. Meu Deus do céu. Bom, galera, infelizmente não tem mais o que fazer, né, tropa? Depois eu voltei lá na base dos caras, os caras estavam lá online já. Aí, eles são espanhóis, né? Mandam um salve pros pratinhos aí da Espanha, né, bem? Nem sabia que eles eram gente boa. Se eu soubesse, eu não tinha nem raidar deles, né, galera? Só raidei porque era meu vizinho, né? Eu não gosto de vizinho, né, pratinho? Vamos fazer a base mais longe, bem? Mas, enfim, agora eu fiz amizade com eles, não vou mais raidar eles. Esse também, eu acho que não vai me raidar. É, enfim, né, tropa? Bom, a minha base também vai se raidar, vai só tomar prejuízo, né? Não tem luxe nenhum lá dentro. É só o Ember mesmo que eu tô farmando, mas não tô pegando muito não, galera. Eu só quero pegar o Ember, só pra mim pegar a moeda quando acabar o servidor. Olha essa base aqui, galera. Eu acho que vamos raidar ela, hein? Tem 11 dinamites só. E essa base aqui eu acho que é pequena, viu, tropa? Dá pra raidar de boa. O problema é passar nesses spins. Pula, cavalo! Meu Deus, ó, o tadinho do cavalo, galera. Esse cavalo sofre, viu? Meu Deus do céu. Ah, falando nisso, eu vi um comentário do Platinum. Ah, bamba! Ah, bamba! Agora já sei que é quatro, bamba! Ah, bamba! Olha, já explodiu a porta! Olha, galera! Ah, mas como assim, meu Deus do céu? A base tá caindo de quei, galera. Olha, tá caindo de quei a base, ó. Não, não tá caindo de quei, não. A parede tá normal. Bom, vou colocar uma só aqui, tropa. Eu não entendi o que tá acontecendo aqui, não, viu? Ah, bamba! Galera, eu não entendi o que aconteceu aqui, não, tropa. Eu coloquei duas bombas, duas dinamitas, já explodiu a porta. E aí, não tava em decay, não, porque tem... Bom, não sei o que alguém já tinha vindo aqui e colocado bomba, né? Mas, bom, sei lá, não sei o que tá acontecendo. Ah, até outra decay também, ó. Ah, bamba! Vou colocar só uma. Será que explode, bem? Bom que mostra o tempo da bomba aqui na frente, né, tropa? Ah, tá em decay a base mesmo, galera. Ou tá dando dano em tudo quanto é porta, né? Eu não sei como é que funciona esse raid, não, galera. É meio esquisito esse negócio aqui, viu? Até a gente começar a entender, galera, como é que funciona esse jogo aqui. Ah, bamba! Será que explode, bem? É, a base... Acho que tá em decay mesmo. Pelo menos as portas tá em decay, galera. Isso eu tenho certeza. Eu não sei não, galera. Bom, como eu falei pra vocês, tá, tropa? Hoje vai ter live aqui nesse canal principal, tá, tropa? A partir das 8 horas da noite, tá? Meu Deus, essa porta fechou bem na hora. Ah, bamba! Não sei nem pra quê. Essa porta não precisava explodir, não, galera. Não tinha cadeado. Só que o problema é que ela fechou bem na hora que foi jogar a bomba, né? Ah, meu Deus, a platinha sempre fazendo platinagem, né, bem? Ah, bamba! Dá aquele explode, bem! Se ela explodir, tu vai acordar na praia, pra gente nós. Ué, não quebrou, não? Pronto, agora faltou... Bugou a porta. Pronto, não falta mais nada agora. Ah, bamba! Beleza, explodiu-se. Uma coisa que eu achei sensacional. Acabou as bombas agora. Meu, olha o luxo aqui, tropa. O paraíso, meu Deus do céu! Ah, galera, o problema é que agora tem que farmar corda. Vamos lá, vou farmar corda, galera, rapidinho. Acabou as cordas da base. Corda e pano, mas o pano é rapidinho, né? Farmar urtiga. Farmar rapidinho. Bom, galera, consegui farmar aqui, ó. Mais três, que é o que eu tava precisando pra quebrar a porta. E agora vamos terminar nosso raid, né, Ben? Ah, fala sério, mas não é possível, tropa. O cara já arrumou a base, meu Deus do céu. Ah, não, galera, eu desisto. Meu Deus, eu tava na porta do paraíso, tropa. E não podia entrar. Platinum! Bom, mas já deu pra entender mais ou menos, mais ou menos, né, galera, como que funciona esse raid aqui. Mas a gente vai descobrir mais pra frente. Mas é isso, galera. Espero vocês oito horas na live aqui nesse canal, tá bom? Tchau, tchau, tchau.